Ideias Pan, o melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz. Olá, você sabe quais são as marcas mais valiosas do Brasil? Se tiver pensado em algum banco ou alguma cerveja, saiba que a sua percepção está quente, está no caminho certo. A Interbrand, uma empresa de consultoria, divulgou recentemente em São Paulo o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas em 2017. As cinco primeiras posições são ocupadas por três bancos e duas cervejas. A liderança é da marca Itaú, com um valor estimado pela Interbrand de R$ 28,196 bilhões. Em segundo lugar está o Bradesco, com um valor de marca de R$ 22,113 bilhões, seguido por duas cervejas. A Skol, que vale R$ 16,40 bilhões, e a Brama, com um valor de marca de R$ 11,2 bilhões. Em quinto lugar está o Banco do Brasil, com um valor estimado em R$ 10,327 bilhões. As 25 marcas que integram o ranking totalizam um valor de R$ 116,7 bilhões, o que representa um crescimento de 6,4% em relação a 2016. A executiva Daniela Bianchi, diretora-geral da Interbrand São Paulo, explicou em um comunicado da empresa que mesmo com um cenário político flutuante e com uma tímida retomada da confiança no ambiente econômico, As marcas que souberam combinar boa gestão e espírito empreendedor, souberam também se proteger e se posicionar com destaque. É isso aí, você ficou com Ideias Pan, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.